O que aconteceu aí, gente? Não tem nada ganho aqui. Pô, você tá ficando fraca. Nossa, mesmo que dá simpática. Agora eu espero, fique calado aí. O perder levantou, gente. Não, não é assim não, Shaolin. Falou aqui o jogo, eu paro. Então tá bom. Então cala a boca do cara. Então quando eu quiser que você para, eu falo. Dá a opinião e depois vamos parar o jogo com vontade. O jogo quer perder. Se eu quiser que ele pare, é só eu falar. O índio fala mais que eu, rapaz. Você tá com ignorância comigo? Se liga, meu irmão. O índio fala pra caralho. Você não usa só com ignorância. Não, eu falo com índio também. Não, você vem com ignorância comigo. Eu tô percebendo isso. Acabou o caralho. Só fica com ignorância comigo. Eu tô com ignorância só com você. Você tá assim, você tá assim. Você não quer ignorância, você não faz então. Você sabe que eu não gosto de jogar no jogo. Fica guerra, porra. Não altera comigo não. Você só vai perder, não vem não. Só vai perder. Tá lá. Só vai perder. Tá, tá. Você vai levar pro juízo. Vai lá, lindo. Ah, lindo também. Arlente, roido não? Ih, pra mim muito mais reto aí. A água tá cheia demais. Já vou chegar e a Evandro também. Mas acho que tudo bateu nele. O roteiro agora não volta mais não. Tem um placar do dois. Nem a parte não tá comigo. O patoê vai estar só vendo a água aí, né? Ih, tem muito que chegar e a Evandro. Tem o Sassão. Também já tá vindo aqui. O Sassão abriu, a minha ideia deu aí hoje pro Índio. Hein? Hein, Índio. O Sassão deu, o Sassão me deu. Opa, mexe na minha. Vê aí, se tá medido certo aí. Nenê, não esbarra aqui não, tá? Tá, 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 tá. Não tá medido não, tá torto isso aí. Não, mas tá dando pra filmar certinho o Tucamaia aqui, é lindo. É porque esse que pega lá... Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Ou a mesa de dela? A mesa, a mesa. Esquenta. É, tiraram um pouco a cara de Nilton, mas tudo bem, né? Não, não, não. O Nilton passa a tesoura. Tá meio torto. É pra mostrar a cara do Nilton ou a cara do... Aí, agora tá melhor, agora tá bom. Mas, o, 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 o... Ó, ninguém tá falando nada, tu não pode chorar mais não. O Sassão, o Sassão... Ninguém tá falando de novo, né? O Sassão abriu uma ideia legal mesmo. Ele falou, pô, em cima da... do Matuto no Fubá. Tipo assim. Cuidado, mexe não, mexe no Dany Barraqui. Não posso aí não. Fica aí não, fica aí não. Não, chega, afasta. Não vou dar mais caralho. Já acertou, como é que acabou? Pera aí, que esse aqui é pros outros. Não tem água, já... Fala com vocês sem desculpas. É eu. É eu? Não, tem água não. Tem água, não. Tem água, não. Tem água suja, tem água suja. É você que joga. Tem água direta do Tormira, amigo. Ei, há uma enxada com vocês aí. Olha quem tá aí. Eu pensei no seu nome mesmo, não é bom? Ele tá falando seu nome. Não falou o nome Arlindo aí, Maria mesmo? Quem falou Arlindo? Né, Lucas? Há uma enxada bem molada, hein? Deixa o link. É. Não é mais de Diogo Flamengo e até de Mira. É complicado. Tô concentrado. Eu acho que quem tem um atacante igual aquele do Flamengo não precisa da praga, não. É, ele mesmo faz o gol pros outros. Não precisa de ataque, mas não. Não precisa de ataque, mas não. Não precisa de ataque, mas não. É, ele é profissional, cara. Ele perdeu com a touca agora aí. Se você jogasse com ele, eu pedi também. Eu pedi, pedi pra ele. O Newton parece que tá possuído aí, né? O que tá acontecendo aí? É, ele faz isso com tudo. Mas faz isso comigo, você consegue. O que é o Newton até agora? Foi eu, mano. Foi você ou eu? É, o Newton parece que bebeu água com gás dele. Bebeu água com gás? Eu sou eu, depois você e qualquer. É, muito gás pra uma garrafinha desse tamanho. Ô, Léo, cajá, Léo? Cabe tanto gás, sem gás aí. Cajazinho, pai? Tá bom, obrigado. Leva pra neném lá, toma aqui, leva lá pra ele fazer suco. Sem gás pra garrafa dele. Cajazinho, faz suco pra ele lá, é bom. Ah, cajá? É, faz suco pra ele lá. É, dá empate. Passam dois aqui. Pega o neném lá, pô, o lourinho. É. Pega aí. Pega aqui, embaixo aqui, ó. Pega uns dois cajazinhos lá pra fazer suco pra ele, que é bom, pô. Dois dá pra fazer, né? Pô! É pra isso, né? Mas não é isso. Falou, garoto? Tá no lixo, hein? Dá pra lourinho lá. Valeu. O lixo tá o bicho de feio, hein? O lixo já foi bom nisso aqui. Já, lixo? Na hora de transar, você me olhou pra mim O lixo já foi bom nisso. O lixo já foi bom nisso. É, lá embaixo de garoto. É, lá embaixo de garoto. Tem jovem lá, pode cháudinho. Você consegue o lixo, gente? Cháudinho, capital? É, calma. É, calma. É, calma. Tá de mirro do pagode. É, calma. É, calma. É, calma. É, calma. É, calma. Às carmas, né? Eu não tenho de mirro do pagode. Eu não tenho de mirro do pagode. Isso que eu estou fazendo. Eu não tenho de mirro do pagode. É bom, porque ele ganhou todo mundo, tá calmo? Faltamos! Faltamos e não morre mais, vamos ver você que sentava aqui Agora é a corrida para o empate da branca Agora a corrida para o empate da branca Não sei não, vejo uma luz no fundo do pão aí Pra quem? Não sei não, aquela pedra lá Não sei não, não sei não Não sei não É bom, é bom que saia os dois aí Não, a gente tá aqui É erro assim, é É do resto da rua 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 Eu não tenho orgulhoso Será sempre o pai que não quer ganhar Essa é muito cara do outro É boa Aquela também ia do empate Mas o bonito ia até o final mesmo Só tem que ter peru, não tem que jogar aqui, você não ganha a perda não? Entendeu? Tava uma dama aqui, eu jogava mais. Jogava aqui, ganhava a perda, pô. Ganhava o quê, meu Deus? Ah, é mesmo, verdade. O cara saiu, ó. O mesmo jogo aí. Como é que ganha a perda? É bom isso aí, você tá calado. É. Manda calar, vai ô... Lutão. Come aí. O peru lá falou. É, eu não tô falando nada, você pode ver. A gente mais fala que os das putas falam. Não tem nada aqui. Isso aí que vocês vão falar mesmo, pois são? Não. Isso aí que eu pensei, isso aí vai calar. Exatamente. Tá bem. Tá calado. Que vai, que vai aí dele, dele. Você sabe que eu não gosto, pô. Não, é lindo ir. Da minha vez, deixa ali ir. Ele tá doido pra jogar pra...